E quatro pessoas foram presas hoje pelo GAECO na sexta fase da Operação Quadro Negro. Essa operação investiga um esquema de pagamento de propinas em obras de reforma e construção de escolas estaduais aqui no Paraná. O GAECO apreendeu computadores, celulares e documentos em busca de provas que indiquem o desvio de dinheiro público entre 2011 e 2015. Além disso, foram apreendidos envelopes com dinheiro e 6.600 dólares. Mesmo sem a expedição de mandados de prisão, quatro pessoas foram detidas hoje de manhã. Três delas são investigadas nessa fase da Operação Quadro Negro. São empresários que estariam portando armas e munições de forma ilegal. O outro preso é o irmão de um servidor público que teria desacatado a equipe do GAECO. Os desvios seriam de mais de 20 milhões de reais. O que se verificou, inclusive por parte do Tribunal de Contas em levantamento e que o grupo do Ministério Público de Engenharia confirmou, é que grande parte destas obras não foram realizadas. No entanto, os recursos foram liberados. E os recursos foram liberados para quê? Para o pagamento, o recebimento de propina por parte de agentes públicos e servidores públicos. Em nota, a Secretaria de Educação informou que foi a primeira a investigar as denúncias e disse que abriu uma auditoria interna e encaminhou os dados para a Polícia, Ministério Público e também para o Tribunal de Contas. Ainda segundo a Secretaria, 80% das obras das escolas envolvidas na Operação Quadro Negro já foram retomadas no atual governo. Ainda segundo a Secretaria de Educação.